Laura Cardoso fez crítica às novelas da atualidade. Aos 96 anos, a renomada atriz soltou o verbo e criticou as tecnologias usadas pela nova geração de atores. Não gosto de tecnologia. Tudo que é técnico é frio. Gosto mais do normal, do natural. Em entrevista recente à Folha de São Paulo, Laura Cardoso afirmou que prefere as novelas de antigamente. Gosto de representar quando a vontade vem, quando o gesto vem, quando a fala vem. Eu prefiro no meu tempo porque era difícil de se fazer. No passado, a veterana já reclamou publicamente de uma diretora que havia interrompido a sua interpretação para ajustar alguns equipamentos. Sinto que a gente está mais preso. No começo, com a invenção da televisão, a gente tinha que criar. Saía mais espontâneo e melhor. A artista disse acreditar que os autores estão mais tímidos no desenvolvimento de histórias. Hoje tem muita censura. Nas falas, nos gestos, em tudo. Naquele tempo havia, mas não tanto.